Sabe aquela nota fiscal do dentista que você pegou no ano passado e precisa procurar para incluir na declaração do imposto de renda? Agora esta e outras notas emitidas ao longo do ano pelo CPF já estão inseridas no sistema da Receita Federal. A novidade faz parte da declaração pré-preenchida disponibilizada este ano. O contribuinte através da sua senha do GOV-BR pode acessar e já verificar a sua situação fiscal que já consta na base da Receita Federal. Por isso também houve um atraso no início da declaração porque a Receita Federal estava melhorando. Então basicamente todas as suas informações já estão lá. Despesas médicas, para quem é um empregador, as empresas já declararam. Então é importante que ele acesse e veja para poder fazer esse confronto dos dados. Outra novidade é a opção de receber a restituição do imposto de renda via PIX, desde que a chave seja o número do seu CPF. Desta forma você ainda entra na lista de prioridades nos lotes de pagamento na restituição em 2023. Obrigatoriamente a Receita exige que a chave PIX seja o CPF. E por que disso? Porque muitos contribuintes não estavam recebendo a sua restituição porque ao colocar os dados bancários, eles na hora de digitar, digitavam errado e essa declaração ficava parada lá na Receita. O prazo final de entrega da declaração de imposto de renda foi prorrogado para 31 de maio. O atraso se deu em função das melhorias promovidas no sistema da Receita Federal para permitir a declaração pré-preenchida. Mas mesmo com esse tempinho a mais, a dica dos profissionais da contabilidade é agilizar a declaração o máximo possível. Quem declara primeiro, se tiver restituição, restitui primeiro. Então nós orientamos o contribuinte que aproveite esse momento, principalmente porque já estamos aí à véspera de alguns feriados, que verifique, procure o auxílio de um profissional para saber se ele está obrigado ou não a fazer a sua declaração. Até o momento, mais de 500 mil goianos entregaram a declaração de imposto de renda. Esse número corresponde a mais de 40% do total e é muito melhor do que o número do mesmo período do ano passado. Até o momento, cerca de 80% das pessoas que entregam a declaração têm direito à restituição, 22% utilizaram a declaração pré-preenchida e em torno de 35% utilizaram a chave PIX. Isso demonstra claramente que as pessoas estão interessadas em receber a restituição nos primeiros lotes. E você que tem imposto a declarar pode também fazer a opção de doar 6% do valor para fundos que apoiam idosos ou crianças e adolescentes. Todo contribuinte que tem tanto imposto a pagar ou a restituir, ao fazer a sua declaração pela forma completa, já está lá no programa e ele pode destinar até 6% do seu imposto, sendo 3% para o fundo da criança e adolescente ou para o fundo do idoso. E ele pode escolher para onde ele quer destinar esse dinheiro. Nossa campanha chama-se de Imposto Solidário. Temos uma cartilha orientativa que está no canal do CRC e também nas redes sociais. Temos uma cartilha orientativa que está no canal do CRC e também nas redes sociais.